E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Plants vs Zombies. Garden Warfare 2 no PC para mais PVP, mas antes, segurem a onda de vocês que eu vou fazer umas coisinhas. Abrir uns pacotes de figurinha e promover dois personagens que eu estava jogando com eles. A gente já vai para as batalhas, é rapidão aqui, é só eu fazer as promoções. Nós vamos fazer uma promoção aqui de um dos super-heróis, que é o Miolos Elétricos. Então vamos transformar ele aqui em um especialista, olha só. Ganhei 20 mil moedas, beleza. Eu já consegui fazer um personagem ser mestre, que é, no caso, o Capitão Cara de Fogo. Vocês estão vendo ali, olha. Está uns negócios de diamante ali, olha, é porque ele está mestre. Deixa eu ver aqui, olha, vou mostrar para vocês. Ó, está vendo? Mestre. Então, foi o meu primeiro personagem nível máximo aí, o Capitão Cara de Fogo. Futuramente eu faço um vídeo para vocês mostrando ele com todo o seu potencial. E aqui nós vamos fazer a outra promoção, que é do Químico. Eu estou começando a jogar aí com o Químico e o Miolos Elétricos, para também tentar chegar a mestre com eles. Beleza. Promovido também para especialista e mais 20 mil moedas. Beleza. Feito isso, agora a gente vem aqui e vamos abrir pacotes de figurinhas. Acho que vai dar para abrir 5 pacotes de figurinhas. Vamos ver o que sai, né? Eu vou abrir só desse aqui. Porque esse aqui é uma mistura desses dois aqui, né? Vocês estão ligados nisso, né? Esse aqui é uma mistura desses dois. Se bem que esses aqui são dourados, né? Então, sei lá. Eu vou abrir esse aqui, então. Ok. Personalização e costume. Eu vou abrir um de cada, mas... Esse aqui, teoricamente, é uma mistura desses dois, tá? Mas... Como esses aí são dourados, então vamos abrir esse. Ó, nada de... Nada que esse pacote aqui não abra. A tentativa aqui é de abrir alguma coisa lendária, né? O que é isso aqui? Uma habilidade. Canhão... Canhão... Onívora. Se não aguenta mais sofrer ataques de zumbis nos telhados, a canhão onívora é para você. Guspa na direção deles com esse nojento ataque explosivo. Ah, ok. É um Hadouken para carnívoras. Depois a gente testa isso. Personalizações e consumíveis. E vou abrir as plantas aqui, né? Ok. Nada demais, né? A mesma coisa, para mim, esses negócios aqui são a mesma coisa que abrem esses aqui. Mas, como esses aqui são dourados, aqui assim, sei lá, né? Ah, ok. Feito isso, cara, nós não temos mais nada a fazer, então vamos para as batalhas. Por que que eu... Ah, não. Deixa eu chegar aqui para ver... Ver se tem habilidade... Olha, eu botei o gato aqui, ele, ó. Eu botei o gato, botei uma barba, botei essa marca aqui no olho também e botei uma capa aqui com os remendos nele, ó. Ficou mais diferenciado. Esse gato é aquela personalização lendária que eu abri no outro vídeo, lembram? Que eu abri ele lá, deu até uma musiquinha diferente e tal. Pois é. Esse gato aqui, quando eu dou uma derrubada, eu faço uma derrubada, esse gato fica louco lá. Começa a sair uns raios dos olhos, mas eu não sei o que isso quer dizer. Se isso aumenta o meu dano, eu não sei o que que é. Mas enfim, deixa eu... Eu ainda tenho que observar melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma melhoria aqui, ó. É, não tem. Só de fazer a promoção não quer dizer que a gente ganhe uma melhoria aqui. As melhorias são ganhas nos níveis. Geralmente é entre o 1 e o 10. E... Mas só pra gente ter certeza, né? Olha, eu só tenho a melhoria de atraso de regeneração de vida e velocidade com o químico. E o químico tem aqui umas barbas diferentes aqui. Parece um gato. Ok. Tá. Já vimos todas essas coisas aí que a gente tinha que ver no início e agora vamos para as batalhas. Derrubados em equipe, tá? Porque este é o melhor modo pro químico. Porque ele consegue fazer bastante pontuação e ele também revive os companheiros de time com velocidade. E isso tira ponto do inimigo neste modo de jogo. Que é o único modo de jogo onde reanimar tira ponto do time inimigo, né? Então... Vamos... Para derrubados em equipe. Também Leste da América do Norte, né? Pelos motos que eu já falei pra vocês antes. Então, vambora com o químico. Vamos lá então, galera. Estamos na fábrica Zetec. Já tem uma ervilha ali. Vou ver se eu pulo nela. Olha aí a ervilha. Peguei. Químico o negócio é frenético. Se cura aí, meu. Químico o negócio é frenético. A gente tem que pular nos caras. Sabe como é que funciona, né? Deixa eu ver como é que tá o... Pô, os caras estão com dois a mais. Morri, né? O cara vai... Nossa! Ah, não! Pô, eu fugi da... Do citrinador? Ok. Ok. Oh, cara. Eu odeio jogar com um time assim... Com um time a mais do que o outro, cara. Olha isso. Subi pra nível 4. Agora tem que me mandar que o cara vai vir atrás de mim. Ah, meu Deus! Eu não consigo me curar. Ah, olha isso, meu. Sempre tem jogador a mais. Ah, dois caras a mais. Um carro, ó. Também tá querendo. Ó, agora tem que me curar. Senão, não rende. Meu Deus! O cara vai ser engolido. Aí. Ah, eu ia reassustar o cara. Ia reanimar o cara, mas... Não deu tempo. Olé! Beleza. Agora tem que me curar. Olha a rosa ali, ó. Ah, não. A rosa me viu. Eu ia dar um olé no... No milho ali também. É difícil jogar assim, cara. Com... Com um time em minoria. Ah, tá vendo, cara? Vamos lá. Aí, depois os caras... Eu não vou usar o mesmo termo, porque os caras adoram dizer que eu tava chorando a respeito da rosa. Mas eu não vou usar o mesmo termo, mas eu não vou usar o mesmo termo a dizer que eles choram. Os caras estavam chorando dizendo que a rosa tava fraca. Cês viram, né? Tava 3x1 pra rosa. Cuidado aí. De perto também. Se eu chego, tu não é nada. Ah, meu Deus. Nossa. Pera aí. Deixa eu ver como é que tá esse negócio. Oi, rosa. Cheguei. Toma a rosa de novo. Show de bola. Aí vem a carnívora. Cuidado. Sai! Sai! E morreu. Negócio tá frenético aqui. Agora... Ah, agora equilibrou os times, tá vendo? Cadê os caras que vão pular lá no meio da galera? Agora eles não tão em maioria. Só não posso pular assim quando tem um... É. É uma batata mina, né, cara? Não vi essa porcaria dessa batata mina. Tava olhando pra cima, pro cacto. Preso na armadilha. Olha lá onde estão os caras. Alcançar essa rosa. Ah, mas que droga, meu. Não é assim que a gente joga de químico, cara. Químico... A gente tem que matar e tem que sobreviver. Tem um cara que faz vídeo por aí que só mata e morre, mata e morre, mata e morre. Não adianta nada fazer essa troca aí. Tava com toda a vontade do mundo, né? Mas acabou falecendo. 40, né? 50 é melhor se apressarem. Sim, estamos trabalhando nisso. Ah! Tá vendo? Isso que não dá pra fazer. Matar e morrer, matar e morrer. Não é assim que se joga. Mas, enfim, eu tô com... Eu tô com pouquíssimas melhorias do químico. Vocês viram, né? Então, é complicado. Entrar no meio do time inimigo assim. Mas... Nossa, o cara atirando pelo glitch. Tem uma carnívora atrás de mim. Vou ter que me mandar. Olha isso, meu. Nossa, me salvei aqui na estação de cura. O carinha vem me ajudar também. Maldita carnívora veio atrás de mim e pegou o cara que me ajudou. Oi. Morri no fogo. Mas, pra quem gosta de só ver o número de derrubado, eu tô com 19. Ah! Eu ia matar a ervilha tóxica. A maldita da rosa me transformou em uma cabra. Tá ganhando. Tá aí. Mesmo com aquela desvantagem no início, ainda a gente virou. Isso mostra quem é que joga nesse negócio. Ok. 19 derrubadas. 6 de sequência. E mestre do primeiro ataque também, né? Mostrando o poder do químico. Agora imaginem o químico com todas as melhorias, né? Como é que fica. Olha só. Morri 19... Não, matei 19, morri 9 e um KD de 2,11. Podia ter morrido menos aqui se tivesse os times equilibrados desde o início. Mas, é assim que se joga de químico, cara. Químico tem que ter um KD aí por volta de 2, porque ele é muito forte. Ficar, matar 20 e morrer 18, matar 20 e morrer 20, não adianta. Certo? Vamos pra segunda batalha, então. Vamos lá para a segunda batalha, galera. Esse aqui é um mapa novo, né? Que veio com o DLC. Na verdade, esse mapa é do primeiro jogo. Eles redesenharam o mapa. Esse aqui era o Galeria Jardim do primeiro jogo. E agora, aqui é um mapa de um aquário aí dos zumbis. Ah, sai da frente, meu. Ah, eu vou morrer no dano. Ele vai vir atrás de mim. Oh, maldita carnívora, meu. Olha, veio a carnívora e veio aquele... Aquela ervilha tóxica aí. Eu não consegui matar o milho. Vai me dizer que... Ah, não. Pô, cara. Toda vez eu pego um time com menos jogadores, cara. Meu Deus do céu. Oh, que sofrimento gravar vídeo, cara. Pô, toda vez é isso. Carinha camperando aqui, ó. Morreu. Ah, tem um peixe aqui, meu. Ah, lá vem o cara, ó. Ó, tá vendo? Eu matei o cara, vem o milho. Tá sempre sobrando um cara. Aí, reanima. Pô, aí fica difícil, cara. Ai, fica difícil. Mas mesmo assim a gente tá ganhando ainda. Vambora. Toma. Morreu, ué. Eu não sei se ele morreu na bombola ou se ele tomou dano na bombola e se ferrou. Pegar o girassol primeiro. Tradicional, né? Cara, eu vou dizer um negócio pra vocês. Quando eu jogo de milho e um cientista faz isso comigo e eu pulo, que nem ele pulou, eu sempre morro. Eu sempre morro. E aí o cara pula por cima de mim e me mata. Tem coisa que só acontece comigo, cara. Ah, o cara campeerando aqui. Ah, meu Deus. Meu Deus. Eu tô tentando jogar, mas... Tá complicado. Só tomou um 40 ali. É, tá se protegendo na bomba de feijão sombreiro. Agora tu não tem mais proteção. Cadê? Ah, levei dois, mas... Tem uma galera, meu. Eu tô em segundo no meu time e foi o que mais matei, eu acho, mas... Olha só, os caras estão com 26 a 23, meu. Bom, agora o nosso time tá com mais. Sei lá que loucura é essa. Vem aqui, milho. Ah, vem uma carnívoro por ali, meu. Ah, não! Olha isso, cara! Meu Deus, cara! Pô, eu fujo da carnívoro com a distorção, me dou de cara com o cara com a ervilhadora armada. Ah, não! Aí vão me dizer que eu não tenho azar? Vai embora daqui, né? Sai! Ah, droga! Me matou no dano de fogo. Mas eu fiz o certo. Botei as bombolas ali e ele se ferrou. Mas eu não ia sobreviver porque tinha mais cara atrás, hein? O carnívoro não me viu. Ah, não! Ah, é? Ah, meu... Pô, quando o meu time tá em maioria... Cara, eu não consigo acreditar, meu. Eu não consigo. Vem, meu! Ué? É por isso que tu não queria vir, né? Tu ia morrer? Ah, dois em cima de mim, cara. Cadê o meu time, meu? Pô, eu tava reclamando que tinha um a menos no time. Aí entra dois caras a mais no time e os caras não fazem nada. Ah, eu tô fazendo tudo que eu posso aqui e não consigo, cara. Meu time não existe. Meu time simplesmente não existe. Vou não conseguir reverter com dois caras a mais. Olha esses caras aqui, ó, embaixo, ó. Meu Deus, cara. Bom, eu matei 16, morri 11. Fiz um KD de 1,45. Joguei praticamente sozinho aí nessa batalha. Enfim. Bom, quando o químico tiver todas as melhorias, vai ser mais forte. Por enquanto, ele tá muito fraco ainda. Vamos voltar pro... Pro quintal pra abrir mais um pacote de figurinha. Mas, cara, olha... Vocês viram, né? Aconteceu de tudo nessa batalha aí. Até eu fugir e me dar de cara com o cara com a ervilhadora armada na minha cara. Aconteceu. Né? Eu tenho muito azar nesse jogo, cara. Muito azar. Bom, vamos abrir um pacote de figurinha aqui. Eu vou abrir esse aqui agora. Ok. Nada demais aí. Certo, galera. Vamos ficar por aqui. Então, eu não devia nem... Nem publicar essa batalha aí, né? Nem incluir essa batalha no vídeo. Porque depois ficam dizendo que eu reclamo e não sei o quê. Porque, meu Deus, né? Tem uns usuários do YouTube que não dá pra aguentar. Mas vocês viram o que aconteceu na batalha, né? Bom. Muito obrigado por terem assistido o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, galera.